Só vi que eu estou te filmando Só vi o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Só vi que o prazer já vem vindo Só vi o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Só vi que eu estou te filmando Só vi o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Só vi que o prazer já vem vindo Só vi o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Não quero ver você tão triste assim